Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ensinar você a resolver esse probleminha que é dor de cabeça para muita gente, quase toda a aula que a gente vai trabalhar tem esse problema de filtração, destruindo o reboco, a massa, a pintura então a gente vai ensinar para você a maneira mais fácil e rápido e eficiente após a vieta Você está visitando o canal Cacá Pedreiro, o Mr. M da construção Revelando os Segredos, inscreva-se e compartilhe O produto que eu vou usar é esse aqui, o grande lançamento aí no mercado o produto mais eficiente que tem para a gente estar fazendo esse tipo de trabalho que se chama SOS Concreto e é um produto que você vai ter vantagem, você vai usar ele em todos os processos da sua obra já vai começar por onde? Por o bodame Na concretagem do bodame, é só colocar na maceira que o bodame já cai impermeável Quando for levantar os tijolos, já colocar na maceira também Se for uma casa de laje, colocar na concretagem da laje, sua laje já cai impermeável E quando for também fazer o reboco, colocar na maceira do reboco e se o reboco já cai impermeável, já não vai acontecer esse problema Você também pode colocar aí, quando for fazer o contrapiso Ele também serve, quando for colocar o revestimento, colocar no argamassa para não acontecer Por isso que muitos de vocês me perguntam Cacá, eu coloquei no revestimento Teve algumas peças que ficou com as manchas pretas e não sai Não sai por que pessoal Porque as vezes, a miudade que tem, acaba manchando aquele revestimento Então com esse produto aqui, já não vai acontecer isso E se for o caso aí, de você fazer a piscina na sua casa Você pode usar aí em todos os processos da sua piscina Para futuramente aí, sua piscina não dá vazamento Onde é que você vai encontrar esse produto pessoal? No site www.scutovei.com É só você ir lá no site que você vai encontrar esse produto E outros produtos para qualquer situação aí que você se encontra na sua obra A empresa Dry Leve está de parabéns Sempre se renovando Trazendo produto muito eficiente aí nas obras Cada vez que eu trabalho com os produtos da Dry Leve Eu fico surpreendido com o resultado É fundamental você tirar o reboco até chegar o tijolo Para você ter um trabalho garantido Aqui eu vou passar outra dica O reboco só está ruim até essa partinha aqui embaixo O que é que eu faço? Eu sempre tiro mais uns 15 a 20 centímetros Acima daquele lugar que o reboco está ruim Para você ter um trabalho mais garantido Aqui foi construído com aquele bloco de cimento Você vê que a miudade aqui com a salina acabou Comendo até o bloco aqui Como é que você faz para estar colocando o produto na massa? Aqui embaixo já tem a explicação Então para cada 5 quilos de cimento É uma tampinha dessa aqui cheinha Essa tampa já é o próprio medidor do produto Aqui como meu serviço era pouco Eu medi quantos quilos de cimento ia levar na massa Foi 10 quilos de cimento Eu coloquei duas tampinhas dessa cheia na minha massa Fundamental é você misturar a massa bem misturada Para você ter o resultado do produto Se for uma serra de 3 por 1 O cimento de 50 quilos são 10 tampinhas Se for meia macera de 25 quilos É 5 tampinhas dessa O fundamental é você pesar, medir a macera certinho Para você botar a quantidade exata Para não ficar nem de mais, nem de menos E sempre seguir o que o produto recomenda para você Para você ter o resultado e garantia no que você vai fazer A textura da massa, como a massa fica Fica uma massa liguenta Agora aqui é só a gente vir Molhar o lugar Bem molhadinho Para a massa ter Anderência E lembrando você pessoal Que não é inscrito aí no canal Que se inscreva Compartilhe sempre aí meu vídeo com seus amigos Que é dessa forma que você Me ajuda a cada dia mais O canal crescer E você que tiver alguma dúvida É nesse vídeo É só você E aí na descrição do vídeo Que tem os meus contatos Porque pessoal Com a correria do meu dia a dia É de tanto trabalhar Gravar, editar o vídeo E às vezes eu demoro De responder vocês E vocês ligando para mim Eu tiro as dúvidas de vocês na hora Pode me ligar aí qualquer hora Do dia, da noite Que a gente sempre está aí Atendendo vocês E tirando as dúvidas de vocês E arrocha o dedo no like Quando você deixa o like no YouTube Ver que vocês gostaram do vídeo Acaba recomendando o vídeo Para outras pessoas E é daí que o canal cresce E a gente sempre está gravando Esses vídeos maravilhosos aí E levando conhecimento para vocês Com um pedaço de régua É só você ir cortando Com o fundamental E você cortar a massa O reboco Sair alinhado Com o outro E aí E aí e agora com a desempoladeira eu uso essa daqui de plástico pessoal que ela é lisa e faz o acabamento perfeito, dá uma olhadinha eu pego uma buchinha aqui já para ir fazendo o acabamento para a massa não ir secando que o acabamento fica mais perfeito agora a gente vai fazer o teste para vocês verem a eficiência do produto não está ainda 100% seco o retoque que a gente fez mas já dá para a gente fazer o teste então aqui com um copinho com água aqui a gente vai jogar aqui mesmo ainda está molhado no canto olha a eficiência aí do produto por isso que cada vez que eu trabalho com os produtos da Dry Lab eu fico sempre surpreendido com o resultado então pessoal, por hoje é só este vídeo foi patrocinado por Dry Lab soluções para sua construção seca tudo em permeabilização para sua obra até a próxima